Ainda em Rio Preto, a situação do Hospital IELAR continua indefinida. Ontem foi realizada uma reunião na Câmara Municipal entre os envolvidos para tentar encontrar a melhor saída para quem precisa dos serviços. Durante a reunião, cada parte pôde colocar seu ponto de vista. O advogado e representante do IELAR, entidade que cuida de um hospital e de projetos sociais em Rio Preto, falou que ainda não tem uma situação definida em relação ao problema, mas que é questão de dias para que um parceiro, que tomaria a frente de todos os atendimentos, seja apresentado. Nós ainda estamos em contato com alguns investidores interessados em assumir o serviço do IELAR, inclusive adquirindo o prédio, adquirindo toda a estrutura. Não estamos prontos ainda, não foi convocada por nós essa reunião, nós estamos terminando de fazer uma proposta para levar para a Prefeitura. Esta é a segunda reunião realizada aqui na Câmara Municipal pela Comissão Permanente de Saúde. No início do mês, apenas a Secretaria de Saúde esteve presente. Agora, todos os envolvidos podem debater a questão que tem gerado tanta polêmica. Um dos papéis da Comissão Permanente de Saúde é discutir os problemas relacionados à saúde de São José do Rio Preto. Nós estamos colocando as partes numa mesma mesa para conversar de forma bastante transparente, que é o que tem sido feito. A entidade está impedida de receber repasse da Prefeitura porque teve as contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Com isso, a entidade decidiu fechar as portas do hospital e ameaçou parar também os atendimentos assistenciais e educacionais. A Justiça mandou então que estes serviços fossem mantidos pelo prazo de 90 dias. Enquanto o caso não é resolvido, a Secretaria de Saúde disse que tomou todas as providências para que os pacientes não fossem prejudicados. O atendimento, nesse momento, nós estamos tendo o apoio da Santa Casa e do Hospital de Base, tanto nas urgências como nas eleitivas. Hoje, fechamos mais um acordo com o Hospital Beneficiente Português, que também vai nos ajudar com 200 cirurgias, 100 cirurgias de hérnia, 100 cirurgias de estectomia, de vesícula. E estamos procurando outros parceiros na cidade para que a gente possa passar esse momento que nós temos urgente no município. O problema de toda essa história é que os hospitais que estão recebendo esses pacientes remanejados ficam superlotados. O aumento nesses dois hospitais já chega a 20% em relação a atendimentos normais, o que acaba atrapalhando um pouco tanto o tempo de espera quanto, inclusive, até a qualidade dos atendimentos. Só para você que está em casa conseguir entender como é que funciona todo esse processo, Após a direção do IELAR informar quem será o parceiro para assumir o hospital, inclusive as dívidas, a Procuradoria Geral do município vai analisar toda a documentação antes, então, de aprovar essa mudança.